Rosimar Dias Milhômen era natural do Tocantins. Tinha 39 anos, mas morava em Goiânia há 17. Ele foi visto por familiares pela última vez perto de onde morava no setor dos funcionários. Fiquei à procura dele nos bairros, nos lugares que ele andava, fui nos locais que ele frequentava. Todos os lugares que eu sabia que ele frequentava eu estive lá. Eu procurei, mostrei fotos, até no setor São Francisco, onde ele esteve, na semana anterior, fui lá também, mas ele não esteve lá. O parente não quis se identificar. Ele acha que as pessoas que mataram Rosimar são conhecidas dele da região. A suspeita que seja da região. É porque ele foi encontrado longe, lá no lugar que ele não ia fazer aquele local lá. Na verdade, eles fizeram a maldade, tiraram a vida do meu irmão e jogaram aquele local lá, para sumir com o corpo, para não deixar nenhuma prova, para ninguém ficar impune, entendeu? Não encaixar ele. O Rosimar vivia lá no setor dos funcionários. Mas o corpo dele foi encontrado aqui próximo à Avenida Ayanguera. Estamos em Campinas, bem aqui no local, onde dá acesso ao córrego Cascavel. Aqui é a ponte da Ayanguera, que passa sobre o Cascavel. E aqui nesse ponto, inclusive os comerciantes e moradores aqui da região, denunciam que usuários de drogas utilizam esse local para vir usar drogas, para esconder coisas, produto de furto, produto de roubo, para cometer todo tipo de ilícito. Ali a gente vê o córrego Cascavel, tem aquela área de poço e bem próximo àquelas pedras, o corpo dele foi encontrado. Já em estado de decomposição. Ele estava com a camiseta, que vestia rasgada, só tinha um pedaço do pano nela. E também ele estava sem a bermuda, descalço, somente de cueca. Ele andava com uma muleta, porque uma perna era menor que a outra, ele era deficiente. E ele também andava de bicicleta, e com essa muleta quando precisava apoiar. Não foram encontrados com ele a bicicleta, a muleta, nem o celular, somente uma carteira com o documento. No laudo do médico saiu, a causa da morte foi traumatismo, claneando e encefálico. Bateram muito, estourou a cabeça do meu irmão, que é o maior covardeiro. E o meu irmão não me disse, não, que era o meu irmão, era indefesa, era deficiente. Rosimar bebia e eventualmente usava drogas. Mas a família fala que ele não tinha brigas ou dívidas com ninguém. E que ele poderia estar com uma quantia em dinheiro no dia em que sumiu. Ele não me relatou em valor, em espécie, mas estava com dinheiro. Eu não sei se relatar o valor, mas estava com dinheiro. E não era assim, pouquinho, não era muito, mas não era o que chamava a atenção. Eles querem saber quem fez essa covardia com uma pessoa que mal podia se defender. Que era justiça. Justiça porque meu irmão não mereceu morrer daquela forma lá não, sabe? Aquilo nem com animal, o pior animal não faz o que fizer com meu irmão.